Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Que tal você receber agora o seu Vale Gás, ser selecionado nesse mês de março, mas o pagamento só vai sair em abril. Que tal você ser selecionado para receber os 50% do Vale Gás? Pois é, a partir de hoje a gente também vai entrar nessa campanha. Vocês lembram que eu falei que o presidente Bolsonaro tinha solicitado, pedido um orçamento maior por parte da Petrobras? Hoje é sábado, dia 5 de março, até hoje nada, nada foi anunciado, nada foi confirmado. Então a partir de agora a gente vai fazer uma campanha, uma campanha para que haja bom senso, consenso, uma pressão por parte também dos parlamentares que cobrem junto com o ministro João Roma Neto. Que campanha é essa, Alex? Você quer receber o seu Vale Gás? Então, hashtag Petrobras libere orçamento para o Vale Gás. Repito, hashtag Petrobras libere orçamento para o Vale Gás. Gente, é lamentável o que está acontecendo. A Petrobras teve um faturamento de 1.400%. O presidente Bolsonaro quer uma parte desse lucro para poder ajudar mais famílias dentro do Vale Gás. Simplesmente ainda não foi liberado esse orçamento. Por quê? Se o presidente pediu, no seu caso, no meu caso, se a gente fosse presidente, a gente faria o quê? A gente ordenava, correto? Só que não é bem assim. Tem regras. E mesmo com essas regras, até agora, não foi liberado esse orçamento. Aí gera angústia, tensão, expectativa. Muita gente fica, Alex, se o Petrobras, já que teve um lucro de 1.400%, não deveria separar uma parte desse lucro para ajudar as pessoas carentes, pessoas de baixa renda, pessoas com renda per capita lá embaixo, pessoas de extrema pobreza, pobreza? É isso. Por isso que eu concordo, vários comentaristas parlamentares devem mais rápido aprovar um projeto. Que projeto é esse? Tendo um lucro exorbitante, como esse agora, de 1.400%, se tivesse um projeto pronto, obrigaria que a Petrobras repassasse parte desse lucro para as pessoas humildes, simples, carentes, pessoas que, por exemplo, fazem parte do Auxílio Brasil. Você concorda com isso? É essa a situação. Então, a partir de hoje, está valendo essa nossa campanha também. A campanha, hashtag Petrobras, libere orçamento para o Vale Gás. É importante isso aí. É importante acontecer isso, tá? Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, para você já se ambientar. Hashtag Petrobras, libere orçamento para o Vale Gás. Ok? Muito bem. Pronto. Dado aqui a nossa campanha, bora trabalhar, trazer detalhes, detalhes importantes. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Desejar para você um dia especial, um dia abençoado por Deus. Trazer notícias, deixar você bem informado de tudo que está acontecendo nesse momento. Gente, Auxílio Brasil, para esse mês de março, você está vendo esses valores aqui ao meu lado? Está vendo aqui? Tem valores de R$200 a mais, R$300 a mais, o valor do Auxílio Brasil R$400, valor de bônus R$600 e ainda o extra R$65. Ô Alex, o negócio aí está bom. Pois é, são benefícios, complementos, tudo isso para o mês de março. Ô Alex, se vale gás, tem esse mês? Tem seleção, mas pagamento só no próximo mês, mês de abril. Bora trazer os detalhes, vou pedir a você logo dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso aqui agora. Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Faz isso agora, tá? Dá essa moralzinha aqui. Você quando faz isso, dá um joinha, perdão, dá um like logo no início. A gente, você já também ajuda novas pessoas aí a serem informadas também com o mesmo detalhe. Olha, muita chuva nesse momento em várias partes, em várias partes do Brasil, muita chuva, por isso esse bichinho do rã-rã está querendo me pegar. Eu estou aí, né? Muita chuva. Está chovendo aí na sua cidade, na sua região? Comenta aqui embaixo. Ou choveu de ontem para hoje? Rapaz, quanta chuva. Chuva é benção. Mas muitos lugares aí simplesmente, esses lugares ficaram em alerta. Várias regiões do Brasil, muita chuva, muita chuva mesmo. Muito bem. Ó, é o seguinte. Pagamentos no mês de março. Bora logo nos ambientar aqui. Pagamentos no mês de março, como você está vendo. Aí, ó, começa dia 18, com o final do NIS 1, né? Dia 18. Aí vem o final do NIS 2, dia 21 de março. Final do NIS 3, 22 de março. Final do NIS 4, 23 de março. Final do NIS 5, 24 de março. Final do NIS 6, 25 de março. Final do NIS 7, dia 28 de março. Final do NIS 8, 29 de março. Final do NIS 9, 23, dia 30 de março. Final do NIS 9, 30 de março. e final do mês zero, 31 de março, portanto, 18 de março a 31 de março os pagamentos desse mês. Primeira coisa que eu quero falar para você é, Alex, esses R$ 200,00 trata-se de quê? Bem, você sabe que o governo já está autorizando, já autorizou inclusive o pagamento de um bônus. Esse bônus de R$ 200,00 tem muita gente que conseguiu emprego agora em fevereiro e por incrível que pareça, beneficiários do Auxílio Brasil ainda não foram atualizar. Gente do céu, está perdendo tempo. Atenção, se você conseguiu emprego, se você conseguiu emprego, está no Auxílio Brasil, você tem direito a receber mais R$ 200,00. Repito, se você conseguiu emprego, está no Auxílio Brasil, ou então se alguém da sua família que está no seu cadastro conseguiu isso, trata-se de um benefício chamado Auxílio Inclusão Produtiva Urbana. R$ 200,00 mais os seus atuais R$ 400,00, já vai para R$ 600,00. Então lembre-se, se você conseguir emprego, alguém da sua família conseguir emprego, carteira assinada, rápido, tem que ser rápido, defleste, vá até o CRAS, faça atualização. Fazendo atualização, o sistema sendo atualizado, já no próximo pagamento será liberado R$ 200,00. Ok? Alex, eu consegui emprego, meu esposo estava parado, consegui emprego também. Nesse caso a gente consegue duas parcelas, dois pagamentos de R$ 200,00, mais os R$ 400,00, vai R$ 800,00. Não funciona assim, só pode por um membro. Não são dois membros. Ok? Um membro, não são dois. Então R$ 200,00 só tem direito um membro ou uma família. Está certo? Então se você conseguir um emprego, ganha R$ 200,00 a mais, além dos R$ 400,00. Se o seu esposo conseguir um emprego, segue o fluxo. Está? Apenas R$ 200,00. Agora lembre-se, existe uma tal aí de renda per capita. Preste atenção. Extrema pobreza e pobreza. Extrema pobreza é uma renda per capita que tem direito a vários benefícios. Por exemplo, renda per capita de R$ 105,00. Isso se relaciona à extrema pobreza. Está? Extrema pobreza. Até R$ 105,00. Pobreza é até R$ 210,00. Ok? Agora lembre-se, existe num patamar completo, até R$ 500,00. O que é isso? Você fazendo todo o cálculo de toda a renda de todos os membros, se for até R$ 500,00, continua recebendo o programa. Passou dos R$ 500,00, aí você deixa de cumprir as regras e perde o seu benefício. Entendeu? Ô Alex, como assim? Quer dizer que eu não posso conseguir emprego, não? Você pode conseguir emprego. Vai ajudar a sua renda. Só que, conseguindo emprego, você vai receber o seu auxílio Brasil, mais de R$ 200,00. R$ 400,00 e R$ 200,00 de bônus, R$ 600,00 até dois anos. Dois anos. Dois anos. Ok? Alex, se eu tiver, por exemplo, quatro pessoas na família, nesse caso aí, aí você faz o cálculo, quatro pessoas na sua família, se é apenas você que ganha o seu auxílio Brasil de R$ 400,00 e consiga emprego, então você passa a ganhar R$ 400,00, mais o bônus de R$ 200,00, dá R$ 600,00, mais um emprego, que é um salário mínimo, então dá R$ 1.218,00, dá R$ 1.818,00, então se você tem quatro pessoas, você pega esse valor R$ 1.818,00 dividido pelos quatro, então você vai ficar aí aproximadamente R$ 454,00 nessa faixa, então nesse caso você continua recebendo, agora lembre-se, lembre-se, esse bônus, esse bônus de R$ 200,00 é válido durante dois anos, agora se passar os R$ 400,00 de renda per capita, R$ 500,00, você deixa de receber de forma automática já no próximo pagamento, porque o governo reconhece que aí você ultrapassou o limite, tem esse detalhe também, tá gente? Então não é qualquer coisa, ah, consigo emprego, de repente você pode conseguir um emprego e se expôs outro emprego, opa, coisa boa, maravilha, ultrapassou a renda, então você deixa de receber de forma automática no próximo pagamento assim que atualizar, ok? Ah, Alex, então acho melhor não atualizar? Bem, fica a seu critério, mas existe o pente fino, o pente fino que é feito mensalmente na data prévia, faz uma análise pelo CAGED, INSS em uma hora, vai descobrir, na hora que descobrir suspende e corta. Olha, Alex, nesse caso aí não tem nem para onde correr, né? Não, mas você se conseguir um emprego, seu exposto também, sua renda vai subir, vai ajudar, consequentemente vai melhorar a sua vida, não é verdade? Agora, só uma pessoa que consiga um emprego, nesse caso aí pode fazer atualização sem problema que você vai ganhar mais R$ 200,00 com seus R$ 400,00 do Auxílio Brasil, R$ 600,00 e com o seu salário mínimo, se conseguir um emprego já vai para R$ 1.812,00, ok? Tem outra situação também de R$ 200,00 a mais e R$ 300,00 também, nesse caso, esse dinheiro você não vê. Opa, Alex, como eu não posso ver esse dinheiro? Tem gente que acha que vai pegar, né? Esse dinheiro, mas infelizmente não pega. Esse aí não faz parte do benefício, esse não faz parte do benefício que é liberado para o beneficiário, não, esse não vai. Esse aí vai para a instituição. Muita gente me pergunta, Alex, eu pensei que ia receber esses R$ 200,00 e R$ 300,00 a mais. Trata-se de um auxílio chamado criança cidadã ou auxílio creche. E aí é concedido às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que tenham em sua composição familiar crianças com idade entre 0 até 48 meses incompletos. Nesse caso, você vai colocar o seu filho, chegou na creche pública, não existe vaga, está completa. Eu já digo, sempre vão falando isso aí. Sempre recebam outras perguntas nesse nível. Então, esse auxílio creche dá direito a R$ 200,00 ou R$ 300,00. Mas, se não houver uma vaga na creche onde você mora. Nesse caso, você vai pegar um documento, um termo de que as vagas foram esgotadas, que não há vaga para o seu filho. Você vai com esse termo, esse documento até o CRAS. Chegando no CRAS, faz a atualização e aí é esperar. O sistema atualizado, no próximo pagamento, o próprio governo vai reconhecer que de fato não há vaga e vai conseguir uma escola, uma instituição, uma creche para o seu filho. E conseguindo, aí vai depender. Se você for deixar um turno, a escola, a creche, a instituição conveniada vai receber R$ 200,00 pela vaga para o seu filho. Se for deixar dois turnos integral, a instituição vai receber R$ 300,00. Então, esse caso aqui, R$ 200,00 ou R$ 300,00 é auxílio criança cidadã ou simplesmente auxílio creche. Ok? R$ 400,00 é o seu valor do Auxílio Brasil. Lembro que para complementar o R$ 400,00 do Auxílio Brasil, há vários benefícios. O mais importante é o chamado benefício extraordinário, que sempre gera expectativa. Porque tem gente que diz, Alex, fui receber e não dava os R$ 400,00, tinha R$ 230,00, R$ 150,00. E aí, às vezes, esse valor que complementa, que é o benefício extraordinário, cai em outras contas, sendo sua. Você tem a sua conta digital ou você tem a sua própria conta particular. Às vezes, acontece muito esse caso. Então, nessa situação, é bom você olhar todas as suas contas e não apenas uma. Então, o valor que é pago para complementar os R$ 400,00 do Auxílio Brasil, sempre, às vezes, acontece isso. Não acontece com todo mundo, mas, de uma vez por outra, alguém me pergunta, Alex, não está o valor total. Então, se acontecer isso com você em março, lembre-se que é o benefício extraordinário. Pode estar em outra conta. Então, observem antes de você questionar. Eu sempre digo que com o aplicativo Auxílio Brasil ou o aplicativo Caixa Tem, ele vai estar lá especificado o benefício extraordinário, ok? Ou seja, os R$ 400,00 no mínimo. Lembre-se, ninguém recebe menos que R$ 400,00 no programa Auxílio Brasil, tá? Esse valor que você está vendo aqui, que se refere a R$ 65,00, mais R$ 65,00, que é um destaque, eu fiz questão de destacá-lo porque é uma situação interessante. Esses R$ 65,00 é pago justamente a respeito do benefício com posição familiar. Isso aqui é o famoso Bolsa Jovem, do antigo programa Bolsa Família. Então, sempre vai aparecer no seu extrato digital, no seu Caixa Tem, Bolsa Auxílio Brasil Jovem. Vai aparecer assim, Auxílio Brasil Jovem, tá? Então, são R$ 65,00 para famílias com gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos e aí é um valor liberado de forma mensal até 5 benefícios por família, tá certo? Então, esse é o valor de R$ 65,00 que muita gente sempre recebe e às vezes fica questionando de onde veio esse valor. O que é interessante é que quando junta tudo, pode chegar aí a R$ 600,00, como você está vendo aqui, ou passar dos R$ 600,00. O ministro da Cidadania, João Romaneto, ele sempre disse que tem famílias que estão recebendo mais de R$ 600,00. Ele já falou em vários vídeos que tem família do Auxílio Brasil que recebe mais de R$ 700,00. E aí, é uma soma de benefícios e complementos, tá gente? Tem outros benefícios também que estão sendo liberados, já falei isso em vídeos anteriores. Aqueles que pagam R$ 1.000,00 de cota única, mais 12 parcelas, 12 parcelas de R$ 100,00. Então, aquilo ali faz parte dos benefícios complementares, que é o caso do Auxílio Esporte Escolar e também do Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Resumido é o seguinte, jovens, adolescentes que se destacam nos estudos ou nos esportes. Em dezembro, tivemos 2.300 famílias selecionadas e agora, nesse mês de março, teremos 3.000 famílias selecionadas. Parece ser muito, mas quando você vê o número de pessoas, mais de 18,05 milhões de pessoas que estão no Auxílio Brasil, se torna pouco, 3.000 pessoas. Por isso, tem muita gente que diz, eu não recebi, eu não recebi. A minoria da minoria está recebendo. Por falar em minoria, da minoria que está recebendo, eu lembro também que vai ter agora uma nova seleção para o Vale Gás. Pois é, mês de março não tem pagamento, mas abril teremos o Vale Gás e aí uma nova lista está sendo preparada. Lembro daquele projeto para dobrar para 11 milhões de pessoas atendidas. Lamentavelmente, depende do Congresso votar. Parece que quando é coisa para ajudar a população, demora, né? Demora, demora. E a gente fica na expectativa. Era para ter sido debatido e votado no último dia 16 de fevereiro. Não aconteceu nenhum debate. Apesar que tem especialistas aí dizendo que nesse mês de março pode ser debatido. Bora torcer que isso aconteça, tá? Ó, gente, as nossas campanhas continuam. Deixa eu passar aqui os detalhes para você entender, porque são várias campanhas. Cada campanha tem o seu propósito. Eu fico feliz quando técnicos nos citam lá em Brasília, no Planalto. Na própria, no próprio Congresso tem vários técnicos, comentaristas, políticos, enfim. Você não sabe, você não imagina, mas a gente é sempre acompanhado. É bom isso aí, né? Porque mostra o nosso trabalho sério que a gente faz diariamente, tá? Bem, a nossa campanha continua. É essa daqui, ó, que começou hoje. Hashtag Petrobras. Libera o orçamento para o Vale Gás, tá? Para que entre mais pessoas nos próximos pagamentos. A outra é dos pais-chefes. Hashtag Pais-chefes Retroativo Auxílio Emergencial. Bora ver se esse mês de março os pais-chefes dentro do Programa Auxílio Brasil vão receber aquele retroativo de 2020, né? Hashtag Quero Meu Retroativo. Referente ao mês de novembro, 13 milhões e 200 mil pessoas receberam menos do que 400 reais. Quer receber? Então faça a sua parte, compartilhe e comente, tá, gente? Hashtag Quero Meu Retroativo. A outra é a hashtag Queremos Auxílio Emergencial em 2022. O retorno do auxílio emergencial depende do presidente Bolsonaro. Fiquei feliz que vários parlamentares estão pautando, reclamando, pressionando o governo para que pague. Inclusive já está sendo pauta aí no Congresso, né, gente? Hashtag Queremos Auxílio Emergencial em 2022. Eu espero que o Congresso comece a debater para que traga de volta esse auxílio emergencial. Porque só assim deverá acelerar aí o pensamento do presidente Bolsonaro e ele aprove logo isso. Eita demora. Já era para ter aprovado. Presidente Bolsonaro. Hashtag Quero 10 terceiro do Auxílio Brasil no meu estado. Pernambuco pagou fevereiro 150. Dezembro foi o pagamento do mês, foi pagamento do estado da Paraíba. Por que que os outros 24 estados e o Distrito Federal não adotam essa medida? Hashtag Quero 10 terceiro do Auxílio Brasil no meu estado. Uma vez por ano só. Momento de pandemia. Atenção governadores, deputados estaduais. Bora? Vamos fazer aí um plano para ajudar a população. E por fim, hashtag Quero meu Auxílio Permanente de R$ 1.200. Isso aqui vai para as mães-chefes. Auxílio Permanente de R$ 1.200 passou na primeira comissão. Faltam três e não está andando lamentavelmente. Tá? Ó, você que recebeu o seu cartão do Auxílio Brasil, parabéns. Muita gente, principalmente esses novos beneficiários que entraram em janeiro e fevereiro, eles estão recebendo. Outros, só a carta. É esperar chegar o cartão. Outros, infelizmente, nenhum dos dois. Mas daqui para o dia 18, se não chegar, receba aí o seu pagamento via Caixa Tem ou use um RG ou habilitação. Tá certo? Os antigos beneficiários do Auxílio Brasil não têm previsão da entrega dos novos cartões. Nem confeccionado foi iniciado. Essa confecção dos cartões foi preparada ainda. Então não há previsão. A gente espera que haja uma agilidade também para poder preparar isso aí para entregar logo. Vamos torcer que isso aconteça de forma rápida. Ó, compartilhe esse vídeo, tá? Do seu grupo do WhatsApp e linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas estejam com essa informação. Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.